Fala meus amigos do canal Segredo das Placas, hoje eu tô com essa plaquinha aqui na bancada que é de uma lavadora LTD16, uma lavadora muito top aí, né, muito boa da Electrolux. Essa plaquinha tá com defeito, pessoal, um defeito bem estranho, um defeito aí que não é comum, né, de me aparecer aqui no dia a dia. É uma placa, né, de uma lavadora aí bem nova, né, acabei de ver aqui, ó, pelos ciclos de lavagem, né, 467 ciclos, então aí é uma placa aí que foi pouco usada, uma lavadora que foi pouco usada, tá certo? Quem me trouxe ela, né, eu não tô com a lavadora aqui, eu só tô com a placa. Quem me trouxe essa placa foi um técnico aí amigo meu. Ele me relatou o seguinte, a placa liga, ela dá o bip, né, até vocês podem ver que ela tá ligada aqui no monitor, né, então a fonte dela funciona e tal, ela dá o bip, porém ela não funciona a interface, né, a interface não funciona nem um botão. Então eu perguntei pra ele, tu testou a interface? Ele falou, olha, eu tinha uma outra placa aqui idêntica na oficina, eu troquei e a lavadora funcionou perfeitamente, então é a potência o defeito mesmo, tá bem? Então o defeito dessa placa é que ela não se comunica, né, com a interface, não há comunicação com a interface. Eu peguei essa placa aqui, né, fiz uma análise ali visual e já detectei o problema aí rápido, rápido, rápido. E o mais estranho de tudo é que eu não precisei utilizar o multímetro, né, que sempre eu pego uma placa pra fazer uma análise e tal, né, a primeira coisa eu já pego o multímetro, ele sempre tá aqui do meu lado, mas nesse caso aqui eu não precisei dele, né, pra dar esse diagnóstico aí, pra encontrar esse defeito. Então se você quer saber, né, o passo a passo aí que eu fiz pra estar encontrando esse defeito e resolvendo, né, com rapidez, fique comigo aí no vídeo, assista o vídeo aí inteiro, que eu tenho certeza que você vai gostar aí bastante. Já deixa o joinha aí no início do vídeo pra não esquecer. E se você é novo aqui no canal, né, se inscreva no botão vermelho aqui embaixo, onde diz inscrever-se, pra você acompanhar aí diversos e diversos vídeos a respeito de placas de lavadoras, de testadores, né, enfim. Então galera, voltando aqui pra nossa placa, deixa eu botar ela aqui pra agitar pra vocês verem, mas eu já fiz todos os testes, né, já testei válvula, bomba, tudo, ela funciona tudo. Só vou botar aqui, ó, na parte da agitação pra vocês verem aí que ela funciona, que é uma maravilha, funciona que é uma beleza. Aí, ó. Meu motor tá um pouco barulhento aqui, tá? Mas só pra vocês acompanhar aí, né, que ela funciona, né, perfeitamente. Então como eu falei, né, eu testei aqui válvula, bomba, agitação, centrifugação, ela funciona tudo, 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 tudo. Eu só não consegui testar, né, a comunicação com a interface, que eu poderia testar aqui pelo monitor, né, verificar ali os LEDs, as chaves, né, e tal. Eu não consegui porque ele não trouxe, né, a interface. Eu achei que ele ia trazer, acabou aí, né, não trazendo as placas, né, de interface junto. Que pena. Mas deixa eu desmontar tudo aqui, pegar só a placa e vou mostrar aí onde é que tava o defeito pra vocês. Então, galera, antes de sair, né, abrindo a placa, fazendo testes, né, arrancando o componente, primeira coisa que tu vai fazer, né, que eu sempre passo aí pro pessoal, é a análise visual. Primeira coisa, tá? E esse técnico que me trouxe aqui a placa, ele me deu uma dica aí que foi fundamental, que foi matadora, né, que em questão ali, não deu nem um minuto, né, que eu peguei a placa aí na mão, eu já me deu, já me veio essa ideia aí na cabeça, né, e bateu, né, com certeza é isso aí mesmo. Ele me disse, galera, que quando ele abriu o painel lá da lavadora, né, pra ver as placas lá e tal, tinha muito sabão em pó, né, em cima da placa. Então, ele pegou e disse que fez lá uma limpeza, né, pegou um pincelzinho e tal, fez uma limpeza aí na placa e tal, né, e colocou testar, né, de novo aí não funcionou, tá certo? Então, essa dica que ele me passou do sabão em pó, que tinha bastante sabão em pó, até dá pra ver aí um pouquinho, né, ele tirou já o excesso, né, mas dá pra ver que ficou um pouquinho aí, né, de sabão em pó na placa. Então, o que que acontece? O que que eu deduzi, né, com isso? Ele me disse que trocou, né, a placa de potência por outra e funcionou, então realmente era a potência. E o defeito era o seguinte, ligava, né, a lavadora e os botões lá não funcionavam, ela dava o bip, né, e porém os botõezinhos lá, né, principalmente o de ligar, né, não funcionavam. Então, o que que eu deduzi? Comecei aqui a fazer uma análise e tal, né, vi que tava bastante feio, né, aqui em cima aqui dos conectores, isso aqui é oxidação, né, é água que pingou aqui, é restos de sabão em pó, como ele relatou que tinha lá em cima. Então, virando aqui a placa, pessoal, o que que eu pude encontrar aqui? Olha só o que que eu encontrei aqui, ó. Oxidação severa nos pinos de comunicação com a interface, né, quem você aí que tá assistindo o vídeo que é técnico, né, você sabe que esse conectorzinho aqui é o conector, então, é onde vai plugado lá, né, a interface. Essa interface que não é a dela, né, não é compatível com a LTD-16, mas só pra mim simular aqui pra vocês. Então, esse conector aqui, ele é fundamental, né, pro perfeito funcionamento das duas placas, né, pra uma funcionar, né, e a outra também. É uma troca de informações aqui, né, deste conector com esse aqui da placa de interface. Então, aqui como é que funciona, ó. Eu tenho lá seis pinos, tá? Esses dois primeiros pinos aqui, pessoal, o com e o menos cinco, é a alimentação que vai lá pra placa de interface, né, que vai alimentar com cinco volts a placa de interface pra acender lá os LEDs e tal, né, chegar à alimentação aqui nos seis, certo? Então, esses dois pinos aqui, ó, são bem importantes. Esses dois pinos ali, eles não estavam tão afetados, ó, de oxidação, né, de umidade. Eles até que estavam aí mais ou menos. Mas os outros pinos aqui, esses outros quatro aqui, ó, estavam bem feios, né, até fiz uma limpeza aqui, mas não vai adiantar. Eles estavam aí tomados, né, de sabão em pó, de oxidação, né, enfim. Então, o que que são esses quatro pinos aqui, ó? Esses pinos aqui, pessoal, são os pinos de comunicação, né, o que que é isso? Eles vão se comunicar, né, eles vão levar a informação, na verdade, do microcontrolador lá pra placa de interface e vice-versa. E a interface vai mandar informações pro microcontrolador. É através, então, né, desse caminho que eles vão conversar. Quando o microcontrolador avançar lá uma etapa, ele vai mandar uma informação pra esses CIs aqui e vai pular um LED aqui, tá? Quando você aperta lá um botãozinho na interface, o que que acontece? Esse sinal vai pra um desses CIs e esses CIs, então, né, avisam pro microcontrolador que você apertou lá o botão de turbo, né? Então, o microcontrolador aí vai ativar a função turbo lá da lavadora. Então, é uma comunicação. Se não houver comunicação, o que que vai acontecer? Não vai funcionar, obviamente, tá bem? Eu até tirei aqui, ó, um pininho aqui, né, do conector, só pra mostrar pra vocês aí, ó, como é que é feito. Lá vai encaixado da seguinte maneira, ó, ó lá, ó. Ó, ó, encaixado assim, ó, tá? Ó lá, ó, como é que fica, ó, tá? Então, se tiver oxidação como tem ali naquele pino, tá preto, ó, não sei se tá dando pra vocês verem ali, ó, tá preto, né, tá preto, o que que vai acontecer? Não vai dar contato entre esse pininho e aquele dali, não vai dar contato. E essa troca de informações não vai chegar, né, no microcontrolador, tá? Então, o defeito, pessoal, dessa plaquinha aqui é só o conector, né, só o conector. Daria pra raspar, né, fazer uma raspagem ali legal, limpar, né? Vai funcionar, mas pode ser que amanhã ou depois aí volte o defeito. Então, o que que eu vou tá fazendo aqui agora? Eu vou trocar esse conector. Já até peguei um conectorzinho aqui, ó, dei uma placa de sucata que eu tinha aqui, um conectorzinho que está em perfeito estado, já arranquei ele, e vou fazer a substituição aqui pra vocês, e já volto e já retorno com o vídeo. Então, galerinha, trabalho aí finalizado, né, acabei aí de trocar o conector, passei aí uma resina, né, pra dar um acabamento de top na placa, e vocês podem ver aí, ó, o acabamento, né, fica sensacional, ó, ó lá, ó. Com a resina ela tá molhada ainda, né, acabei de passar ainda, ela não curou ainda bem, ela leva aí alguns minutos, né, pra curar bem, pra endurecer, né, pra fixar. E aqui tá o conector, né, antigo, galera, dá só uma olhada, ó, olha só o estado que tava, né, nunca que ia se comunicar com a interface, com esses pinos aqui, todos, né, oxidados, né, olha só, ó, tudo preto, né, preto aí, um zinabre, né, nunca que ia funcionar perfeitamente. Por isso que quando vocês aí pegam as placas, né, de lavadoras, e nesses conectores aqui tem uma espécie, né, de vaselina, né, como se fosse uma vaselina, como se fosse algo aí liso, né, vocês sempre pegam aí quando fazem a troca, até nessa aqui tem muito pouco, ó, tem muito pouco, né, então talvez por isso que aconteceu, né, de oxidar ali esses pinos, né, perceba que agora eu peguei um conectorzinho, né, que tá em excelente estado, ó, ficou top aí, com certeza, né, vai funcionar aí redondinho essa lavadora, com certeza. Eu vou entregar essa placa aqui pro técnico, né, agora já tá tarde já, mas provavelmente amanhã de manhã ele já vai vir aqui na oficina pra pegar a placa, e quando ele pegar a placa eu vou pedir, né, se ele puder fazer um vídeo lá na oficina dele, né, testando e tal aí pra dar um feedback aí, né, pra mostrar pra vocês aí que ficou top o conserto, que ficou excelente, tá bom, galera? Consertar a placa de lavadora não é difícil, não é difícil não, né, basta aí você ter vontade, né, que não é difícil, tem que usar bastante o raciocínio lógico, né, que você já usa aí pra consertar a lavadora, é a mesma coisa, né, segue na mesma linha, vamos dizer assim, tá bom? Então se a dica foi útil pra você, se você gostou aí do vídeo, deixa o joinha, não esqueça de deixar o joinha, isso ajuda bastante aqui o nosso canal, né, Segredo das Placas, e pra você aí pegar mais dicas, né, pegar macetes, enfim, sobre conserto, né, em placa, se inscreva no canal aqui, no botão vermelho, né, pra você receber sempre os vídeos aí que eu posto, né, em primeira mão, eu boto aí em média, né, de um vídeo por semana. Então, galera, tô aqui na oficina aqui do técnico, né, que me trouxe a placa aí pra consertar, deixa eu ligar ela aqui, mostrar pra vocês, ó, ficou só o filé, ó, funcionando 100% aí agora, a comunicação, né, com a interface, só entregar então agora pra cliente aí, e correr pro abraço, tá bom? Vou ficando por aqui, então abraço aí a todos vocês. Tchau, tchau.